Nós temos aqui Apocalipse 1, 17, 19, que nós vamos narrar aqui sobre os três tempos e você vai entender o porquê dos três tempos. 1, 17, 19, fala assim, Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Não é Apocalipse, um livro escatológico, né? Então nós temos aqui algumas visões de João, né? Lá, a experiência dele na ilha de Pátima. Esse texto, no primeiro capítulo do livro de Revelações, que foi dado ao apóstolo João, nos dá uma das grandes chaves para a interpretação deste livro da Bíblia, que muitas vezes tem causado confusão e inúmeras discussões entre os interessados nesse assunto. Neste texto temos, claro, a especificação de que o livro deve trazer a revelação das coisas separadas em três tempos. Então nós vamos ficar... João teve a revelação e o pastor Rogerinho tem a explicação. É, desse jeito. Vai trazer para lá. Já que, como você falou, tem a explicação, mas realmente aquilo que você acabou de dizer, há diferentes correntes teológicas e há realmente várias linhas de pensamento e todas as vezes que a gente trata de um assunto como escatologia, nós sempre temos pontos que são divergentes, outros concordantes, mas na maioria das vezes nós vamos ter mais de uma linha de pensamento. Com certeza. Mas nós entendemos que a gente não pode fugir daquilo que está escrito. Por isso que nós entendemos que uma das grandes chaves para a interpretação do livro de Apocalipse é o próprio livro de Apocalipse. Então, se a gente pega o livro de Apocalipse e claro que ele tem que estar inserido em um contexto escatológico e ele não pode, de maneira nenhuma, fugir daquilo que já foi revelado em outros momentos e como parte de um processo, né? Ele tem que estar, aí vou usar a palavra que você gosta muito, conectado. 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 Essa palavra. Ele tem que estar conectado. Já está de saudade dela. Com o restante, mas o livro de Apocalipse em si, ele tem uma mensagem específica. E o próprio livro, ele tem algumas chaves específicas para o entendimento do livro. Não só de uma visão escatológica como um todo, mas principalmente para o próprio livro. Porque a gente entende que Deus, quando liberou que Jesus mostrasse a João, Jesus queria que as coisas realmente fossem reveladas e que tivesse sentido e fizesse entendimento para aquelas pessoas que estavam para ver e ouvir essa revelação. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Rogério, e usar o programa de hoje para colocar um gostinho na sua boca. Então, hoje nós vamos falar a respeito de uma chave. Mas a chave, ela vai abrir uma porta. Só que a porta a gente não vai passar por ela hoje. Então, hoje nós vamos mostrar a chave. Mas se você tiver interesse, nós vamos estar ministrando lá no prédio da clínica, na Manoel Macedo, 1324. Na primeira semana de julho, dias 4, 5, 6 e 7, um estudo sobre o livro de Apocalipse. Não é um estudo escatológico. A intenção não é fazer um curso de escatologia. Mas a intenção é estudar o livro de Apocalipse. Claro que ele, como é um livro que trata das questões escatológicas, vai ter que estar inserido num contexto. Mas a intenção não é um curso de escatologia, mas sim um estudo sobre o livro de Apocalipse. Então, se você gosta desse assunto, tem interesse, estão dias 4, 5, 6 e 7, agora, primeira semana de julho, lá na clínica da Alma Manoel Macedo, 1324. Entre em contato conosco, porque as vagas são limitadas, e a gente precisa ter essa ideia de quantas pessoas vão participar antes, porque nós temos que confeccionar o material, porque vai ter que ter uma apostila, e para ajudar, para você ter esse entendimento e acompanhar esses passos. Está bem? Ok, muito bem. Nós temos aqui, Olá, pastores, estou passando para deixar um abraço para vocês, e que Jesus abençoe a clínica da Alma, que eu aprecio tanto, e creio que faz muito bem a todos que acompanham esse programa. Amém. Melhoras para a sua voz, Rogerão, querido. Obrigado. Destaque para a gravata de bolinha do Pastor Guerra, que está bonito aí. Olha, da X que mesmo, olha aí. É o nosso querido Tiagão. O Tiago está sempre aqui. Obrigado. Nos acompanhando. Bom dia, pastores amados, amados, ligadinho em vocês, é a Keiliane de Frutal, Minas Gerais. Ô, Frutal. Frutal é porque tem muita fruta, é isso? Eu não sei não, né? Não sabe por causa do nome, não? O Rogerinho já passou, né? Tem muita fruta lá. Pode ser, pode ser que seja. Não sei. Qual é o DDD, Rogério? É Frutal, é Minas Gerais. É Minas Gerais. Não, mas... É fronteira com São Paulo ali. Sul de Minas? É. Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos olhar aqui. Perto de São Paulo. Ligadinha, Frutal é 34. DDD 34. Ok. Pastores, um dia assistindo o programa, vocês falaram que era para mandar sonhos a serem interpretados. Tenho dois... Ah, tá, ela pensou que era para mandar aqui pelo WhatsApp. Não, querida, você precisa enviar para o e-mail da Clínica d'Ava, tá? Aparecendo aqui o nosso e-mail. Então, você digita lá, manda pelo e-mail que aí a direção que Deus der, a gente vai enviar para o seu próprio e-mail, tá? Não é por aqui, não. Beleza? Vamos aqui dar mais uma olhada e mais uma participação. A paz do Senhor, pastor, eu estou vivendo uma guerra dentro de mim, porque só o meu filho serviu o Senhor na minha casa. E quando eu passei a servir a Jesus, meu filho morreu. Me ajuda, por favor. DDD 62, deve ser Goiânia, por ali. Ok, nós vamos orar, viu, aqui no final do programa, pedindo para que o Senhor venha trazer a sua graça sobre a sua vida e o consolo que só o Espírito Santo pode trazer, não é? Para cada um. DDD 21, Rio de Janeiro, graças e paz, adoro vocês. Vocês têm uma pureza tão grande que traz felicidade e prazer em ouvi-los. Por favor, me ajudem em como ser batizado com o Espírito Santo. Por favor, grande abraço. É o Danilo de Paracambi. Paracambi eu conheço. Você passou lá? Eu já passei lá. Paracambi eu conheço. Rogerinho, acho que pode dar uma orientação, né? No sentido que a gente até já tem programas, né? Sim. Nós fizemos uma série de programas a respeito dos dons e seria muito interessante você poder acessar esses programas através do site da Rede Super e dentro do programa de Tudo um Pouco, o quadro Clínica da Alma, os temas relacionados especificamente com esse que você quer que é o dom do Espírito e principalmente o dom de línguas, né? Agora, uma das coisas que o Paulo nos orienta é que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. O dom de línguas, ele é um dom de edificação pessoal. Ele não é o que a gente poderia dizer os melhores dons, mas ele é um dom extremamente importante na questão da edificação sua, né? Então, aliás, eu costumo dizer que se tem os outros dons são para edificação dos outros e o dom de línguas é para a sua própria edificação. Então, para edificar os outros, você também precisa estar edificado. Então, por isso, se torna necessário esse dom. Então, busque com zelo e não tenha ansiedade. É uma das coisas, Rogério, que vale a pena a gente até considerar, porque é uma dúvida muito frequente. Muitas vezes a pessoa já até recebeu, mas ela não consegue liberar até por causa da ansiedade ou porque fica achando que isso é coisa da sua cabeça. Ah, não, mas isso é coisa da minha cabeça. E se não for, então, não se preocupe, porque se é coisa que vem do Espírito, ele vai passar, sim, pela sua cabeça, mas não necessariamente controlado pela sua cabeça. Agora, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você não permitir que isso flua de dentro de você, não vai fluir. E a ansiedade é uma das coisas que acaba dificultando essa liberação e esse fluir. Amém. Nós temos aqui, Rogério, as coisas que viste. No verso 17, diz, quando o vi. Isso significa que se trata da pessoa do Senhor, portanto, da eternidade. Então, nós temos aqui a visão da eternidade. Não é isso? É muito interessante, Guerra, porque quando nós pensamos nesses três tempos como sendo uma divisão temporal, ou espaço-tempo, nós normalmente conectamos com a visão de passado, presente e futuro. Mas aqui, no livro de Apocalipse, ele fala realmente desses três tempos, mas ele não conecta esse primeiro tempo apenas com uma visão do passado. Então, ele fala as coisas que vistes. Depois, nós vamos ver as outras duas, que são as coisas que são e depois as coisas que depois destas vão acontecer. Eu estou falando isso porque é assim que está escrito no texto. E é importante você entender que esses três tempos são aquilo que vão nos nortear, principalmente no contexto do assunto hoje. Então, esse primeiro tempo é as coisas que vistes. E o que ele viu? O verso 17 começa exatamente dizendo que quando o vi. Isto é, João está tendo uma visão e ele está tendo, nesse primeiro momento, uma visão de um que, conforme está escrito, que venceu a morte, aquele que é o presente, o passado e o futuro, aquele que estabeleceu todas as coisas e que existe desde o princípio e que vai ser para todos os séculos. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, que é aquilo que João viu e o Senhor dita para ele, de uma maneira muito clara, escreve as coisas que vistes. Isto é, escreve aquilo que você está vendo. E o que João estava vendo naquele momento? Estava vendo Jesus na sua plenitude, primeiro, em toda a história, existindo antes de todas as coisas existirem, existirem, existindo naquele momento, tendo experimentado a morte e tendo a vida eterna, porque ele vai ser aquele que vai viver pelos séculos dos séculos. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Por quê? Aí tem uma coisa extremamente interessante. No capítulo primeiro, João vai descrever a pessoa de Jesus de várias formas ou com várias características. E no decorrer do livro, estas características vão reaparecer em determinados momentos, de acordo com aquilo que está escrito no capítulo primeiro. Então, por isso que a gente diz, essa é uma chave para o entendimento do livro de Apocalipse, porque Jesus está dizendo, João, escreve o que vistes, o que tem visto. Então, quem João estava vendo? Um homem, um varão, com algumas características. E ele descreve esse homem. E esse homem é a pessoa de Jesus. Só que, não no passado, mas de antes para todo o sempre. Dos séculos para dos séculos. Então, é importante essa primeira percepção desse tempo. Por isso, a gente conecta isso com a eternidade. Porque ele já existia antes, continua existindo e continuará existindo para todo o sempre. Amém. Amém. Bem, a gente tem que... Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque a gente tem uma série de participações. Ok. DDD 62. Eu já li. O WhatsApp da Rede Super é tipo um grupo de WhatsApp. eu tenho interesse espiritual sobre Deus. Obrigado. DDD Deixa eu só explicar. Tem pessoas que perguntam se o WhatsApp que nós estamos lendo aqui, a gente tem divulgado no vídeo, é o WhatsApp da Clínica da Alma para poder dar contatos da Clínica da Alma. Não. Esse WhatsApp é da Rede Super, emissora, que nós usamos ao vivo aqui, para poder responder algumas perguntas concernentes ao programa. Ou o tema que nós estamos abordando, ou talvez uma pergunta que você queira fazer, talvez, dentro de uma outra área, ou pedido de oração. Então, esse WhatsApp, nós usamos neste momento do programa ao vivo, né? Mas ele é usado também pelos outros programas, ou seja, então é o WhatsApp da Rede Super. O WhatsApp da Clínica da Alma, nós estamos ainda definindo sobre isso, não é? Porque a gente entende que é importante tê-lo, mas a gente quer ainda definir exatamente a estratégia pelo qual nós vamos ter um WhatsApp específico da Clínica da Alma, né? Nós não temos hoje condições de fazer atendimento, né? Talvez muitas pessoas querem, pessoas fora de Belo Horizonte, nós não temos condições, nós, quando eu digo, é o Ministério da Clínica da Alma, né? Não temos condições hoje de, vamos dizer assim, de pessoas para poder nos ajudar nessa parte, né? Por isso que a gente não tem hoje um WhatsApp específico do Ministério, porque a gente precisa definir a estratégia, qual o propósito desse número, né? Estreitar, ou seja, diminuir a distância entre as pessoas, mas assim que a gente tiver uma decisão sobre isso, vai ser divulgado, tá bom? Com certeza, vocês que têm nos acompanhado aqui, vocês vão saber de primeira mão, não é? Ok, nós temos aqui, pastor, olhem por mim, estou em depressão, vontade de morrer, é a Érica, aqui de Belo Horizonte. Érica, vamos orar por você, mas queremos dizer que nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Mesmo que a DDD 31, talvez você faça parte da grande Belo Horizonte, nós estamos aqui pertinho de você, então procure a Clínica da Alma, né? Vai aparecer aqui o endereço, né? Onde nós estamos pertinho da igreja, Batista da Lagoinha, atrás do Hospital Belo Horizonte, é fácil acesso, tem muitas linhas de ônibus, não é? Tem um estacionamento na frente do prédio onde nós estamos, não é? Nós funcionamos sempre de segunda a sexta-feira, o Ministério, a partir das oito horas da manhã até as dezoito horas. então qualquer horário desse você pode ir procurar lá o Ministério, preencher uma ficha de aconselhamento que logo depois nós vamos entrar em contato com você para agendar um horário para início, né? O início das das ministrações do acompanhamento, tá bom? Você, então, eu quero dizer assim, não há necessidade de você permanecer no estado que você está. É possível você sair dessa situação, sim, com ajuda externa e nós estamos oferecendo essa ajuda para você, tá bom? Nós temos aqui a participação de uma pessoa de 22 do Rio de Janeiro falando de um sonho recorrente que a pessoa tem tido, então eu volto a colocar envia o seu sonho para o nosso e-mail, o e-mail da Clínica da Alma, né? Digite ele todo em caminho para a gente que tão logo se tem uma direção de Deus, nós vamos encaminhar para você o significado ou a resposta a respeito do seu sonho, tá joia? Temos aqui alguém falando a respeito do livro de Apocalipse, perguntando se o livro do Apocalipse ele é do bem ou ele é do mal, ele assusta, entre aspas, vergonha de me identificar, perdoe a minha ignorância, ele é para os dois lados, então, o bem com o mal depende do seu posicionamento, não é mesmo, Rogério? Olha, Rogério, essa é uma dúvida que muitas pessoas e uma dificuldade que muitas pessoas têm, tem gente que lê a Bíblia toda e não lê Apocalipse, né? exatamente porque fica, lê alguns trechos ou ouve falar em alguns textos e fica assustado e atemorizado, por isso que o nome do nosso estudo ele é Conhecer para não temer, porque se você conhece não precisa ter medo, então, isso é algo que nós temos inclusive muito interesse, interesse em que você conheça para que você possa realmente desfrutar das bênçãos da revelação que esse livro tem, então, uma das coisas muito importantes sobre o livro de Apocalipse é que ele é um livro escrito para a igreja, ele é um livro específico para a igreja, claro que ele trata de assuntos que dizem respeito por exemplo ao povo de Israel, a nação de Israel, ao reino do anticristo, mas isso, todos esses assuntos quando eles estão relacionados com a igreja, ele é um livro profético para a igreja, então, a igreja precisa conhecer sim o livro de Apocalipse, não precisa ter medo, porque ele é um livro onde revela o amor de Deus, se tem um livro que revela tanto o amor de Deus, esse livro é Apocalipse, tanto é que Deus escolheu João que é o apóstolo do amor para escrevê-lo e revelá-lo, então, a mesma visão que nós temos do amor de Deus revelada no Evangelho de João, nas três cartas de João, nós vamos ver esse amor de Deus e essa essência desse amor de Deus também no livro de Apocalipse, então, ele é um livro que tem as figuras simbólicas, não é? Ou os símbolos proféticos, não é? Mas, ele é um livro onde temos a manifestação da glória de Jesus, ele é um livro de adoração o tempo inteiro, ele é um livro que mostra a majestade do nosso senhor e rei e é um livro onde a sua essência é o amor de Deus por todos os homens. Amém. Então, é tremendo, então conheça para não ter esse tipo de temor. Conhecer para não temer. Conhecer para não temer. Amém. E aí, Guerra, está temendo ou não? É, amei. Está mais para tremer, né? Porque está tão friozinho. Está mais para tremer, mas toma um chazinho quente e resolve o problema. De bisco, né? De bisco, de preferência. De preferência, sem açúcar. Preferência. Sem açúcar, processo. Para mim, com açúcar. As coisas que são, fala-no das coisas presentes dos acontecimentos atuais. É. Não é? É uma coisa tremenda que a Bíblia, ela é viva e ela é do de hoje, né? É um livro antigo, mas o que você lê hoje parece que é hoje. Então, é interessante isso, né? A forma que Apocalipse nos fala sobre essas coisas do presente, não é? E falando das coisas do presente, o pastor Jânio vai te dar um presente agora, te explicando isso. Então, aí ele fala, né? Das coisas que vistes, que nós já falamos, que é a pessoa de Jesus, aí logo na sequência, ele vai falar das coisas que são. E aí, as coisas que são, é, João, ele está tendo uma visão de Jesus a respeito da igreja. Porque, como eu já falei, o livro de Apocalipse, ele foi escrito para a igreja. E na sequência dessa carta, ou na sequência desse livro, nós temos exatamente o endereçamento dessa carta para as sete igrejas. Então, no capítulo primeiro, que nós temos uma apresentação, uma introdução desse livro, e o primeiro tempo, que é a pessoa de Jesus, o personagem central do livro, agora nós temos aquilo que é a continuidade da pessoa de Jesus, que é o seu corpo, que é a igreja, e que é o período, ou as coisas do presente, as coisas que são. Então, esse que são, é o tempo da igreja, e aí nós temos, interessante, Guiherme, e vale a pena a gente considerar isso, que nós temos duas visões para esse tempo. Há uma corrente que diz claramente que esse tempo é o tempo das igrejas, como essas igrejas existiram em cada uma delas na sua cidade. Então, Éfeso, Teatira, Laodiceia, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Sardes. Então, essa ideia de que são o tempo e as cartas endereçadas especificamente para essa igreja nesse tempo. Mas, nós não podemos nunca perder a visão de que esse livro é um livro de revelações, e ele é um livro profético. E assim como ele foi interessado a essas igrejas que, nesse momento, existiam, então, é a igreja e o tempo presente e ela descreve a situação daquelas cidades ou da igreja naquelas sete cidades, ela também, e aí uma outra corrente teológica que diz, e ela também descreve a história da igreja no decorrer do tempo. E é isso que é interessante, as coisas que são. Então, são, no sentido físico, momentâneo, presente, porque as sete igrejas realmente existiam, e viviam aquela situação, mas também que são no sentido do tempo decorrido referente à história da igreja. Então, esse é o segundo tempo. Poderíamos dizer que, falando também do tempo do fim? Aí, nós vamos ver o terceiro tempo. Ah, ok. Aí, eu já estou me adiantando. Ah, tá bom. Beleza. Olha só, tem uma pergunta aqui, DDD14, é de Marília, São Paulo, a nossa irmã, a Neusa, que nos acompanha. Ela fez a seguinte pergunta, graça e paz, queridos pastores, sou viúva há 15 anos, não me casei e cuidei dos meus dois filhos com a ajuda do meu ex-sogro, que desde a morte do seu filho nunca me desamparou. Porém, ele é seguidor de uma outra religião, né, que faz invocações de espíritos e tal. Já ouvi pessoas da minha igreja dizerem que a ajuda dele não é abençoada. eu fiquei desempregada recentemente e agora ele quer abrir um negócio para eu cuidar. Esse negócio poderá ser bem sucedido, já que ele é, é ele quem vai financiar essa, esse, no caso, essa empresa, né. Deus abençoe vocês, meu nome é Neusa e aí ela quer saber se isso vai ser benção ou vai ser maldição na vida dela. Rogério, aí nós temos uma coisa muito interessante, se ele vai usar os recursos que ele tem, abrir um negócio, entregar nas mãos dela e ela que vai gerenciar esse negócio e esse negócio será dela, tá certo? Não tem o que temer. eu também acho. Tá certo? Tem uma coisa muito interessante, quando Elias ele foi para o deserto, depois que ele profetizou os três anos e meio de seca sobre Israel, ele ficou um tempo à margem de um ribeiro e ali tinha água e recebendo comida todos os dias das mãos de um corvo. Olha, se você parar para pensar, Elias podia ter bebido a água, mas ele não poderia ter comido a comida que o corvo trazia, porque o corvo é considerado um animal imundo. É, aos olhos... Não é? Então, dentro da cultura, o corvo é imundo e aquilo que o corvo tocasse seria imundo, porque assim diz a lei, mas Deus usou um corvo para alimentar Elias todos os dias. Então, nós temos que ver que Deus ele usa quem ele quer. O importante é que você está sendo suprida não é pelo seu sogro ou ex-sogro já que seu marido morreu, mas ele continuou sendo sogro. Ele está usando esse homem sim e por que não? Não é? Então, tem uma outra ilustração que diz... Desculpa, Rogério, eu só acho que se fosse uma situação de julgo desigual no sentido aí sim você faz uma aliança sociedade e aí não daria sociedade não. Agora o negócio é dele ele vai confiar e integrar nas suas mãos e você que vai gerir os recursos ou seja, você que vai ser um instrumento de bênção e vai ser abençoado. Com certeza. Então, olha bem, Deus ele usa quem ele quer. Tem uma historinha inclusive que uma serva do senhor pediu ao senhor alguma coisa porque ela tinha uma necessidade e aí um feiticeiro né ele virou e falou assim vai lá entrega isso aqui pra ela e fala que foi o diabo que mandou a serva do senhor pegou aquilo e virou e agradeceu e virou e falou assim Deus mandou até o diabo me servir então é isso mesmo muitas vezes a gente tem que entender que o senhor usa quem ele quer até o diabo tá certo para te abençoar exatamente assim sempre quando fala essa questão de se tornar impuro dentro da lei estabelecida judaica né ou seja Jesus quebrou esses paradigmas e um deles que sempre vem muito fresco na minha mente é a questão da cura do filho da viúva de Naim não é onde Jesus vai e toca no esquife não é ou seja se fosse um judeu fazer isso ele era considerado impuro contaminado então Jesus quebra esse paradigma e ainda por cima traz a vida para aquele filho único daquela mulher não é em outras tantas situações com fluxo de sangue que tocou nele que também era imunda então o que a gente precisa muitas vezes entender que não é a oferta que santifica o altar é o altar que santifica a oferta não é? esse é o princípio amém nós temos aqui a participação de 83 pastor ore por meu casamento eu sei que Deus está operando na minha vida amém não sabemos o que está acontecendo mas sabemos que Deus sabe não é? então nós vamos orar pedindo para que o senhor continue a fazer aquilo que já iniciou tanto no seu coração quanto do seu cônjuge né? nós temos aqui a participação paz irmãos Deus abençoe vocês envia um e-mail sobre sonho ainda não foi respondido a Eliane de Bauru fica tranquilo que vai ser respondido viu? no nome de Jesus bom dia pastores a paz do senhor para todos vocês queria saber qual a diferença entre espírito e alma se é que tem que Deus continue iluminando seus passos por onde andarem hoje e sempre que vocês são uma bênção DDD 31 aqui Rogério a gente tem uma uma direção né? ou temos uma ideia através daquilo que está escrito na palavra do senhor então Paulo ele diz que a palavra de Deus é a espada não é? capaz de discernir entre alma e espírito então quando nós olhamos esse texto significa que há uma distinção ou pode haver uma a separação clara entre aquilo que é alma aquilo que é espírito Paulo também diz na carta aos tessalonicenses que corpo alma e espírito então ele também faz distinção em outros momentos nós temos a ideia de que esse ser interior que Paulo também fala a respeito dele né? que seria esse ser no contexto do invisível que poderia ser alma e espírito junto né? nós trabalhamos principalmente com a visão que nós temos de cura nós trabalhamos com tentando sempre trazer uma separação entre o contexto de alma e o contexto de espírito o espírito ele está conectado com aquilo que nos liga a Deus tá certo? e quando nós recebemos Jesus como nosso senhor e nosso salvador o nosso espírito ele é vivificado e o espírito santo passa a habitar em nós então o nosso espírito que antes estava separado de Deus ele é revificado e tem comunhão com Deus mas a nossa alma ela já estava em nós e essa alma é aquilo que vai nos dar uma visão ou nos ligar não somente com aquilo que nós somos como também com aquilo que nós sentimos e com o nosso centro de decisões e é o conjunto de tudo isso então mas o espírito ele tem uma ligação e um propósito de uma ligação direta com Deus que comunica isso também a nós pela nossa alma a alma seria como se fosse aquilo que consegue catalisar juntar dentro dela tanto as percepções do mundo natural aquilo que recebemos através do nosso corpo como também aquilo que recebemos ou das percepções espirituais que é o que recebemos de Deus é como se fosse um centro de informações e de comando né é mais ou menos isso eu espero que tenha dado para clarear não dá para a gente ser mais extenso né tá certo explicou bem é isso mesmo é isso mesmo nós temos aqui as coisas que iam de acontecer depois dessas deixando bem claro que se trata de acontecimentos futuros amém não é então apocalipse é um livro escatológico né e nesse caso aqui a escatologia tá sim relacionada com o futuro com o futuro a visão profética depois destas e aí é muito interessante porque outras correntes teológicas né costumam pegar isso e até mesmo entra a questão da tribulação a igreja como vai ser mas quando nós entendemos que terão as coisas que são né e as coisas que vão de acontecer depois destas então é muito claro que o livro de apocalipse ele vai trazer um conjunto de informações para acontecer depois daquilo que está já acontecendo que seria a visão futurista ou uma visão de que as coisas que vão acontecer depois ou além do período que a gente considera o período da igreja sobre a terra e é exatamente aí Rogério que acontece a maior quantidade de dúvidas né que as pessoas ficam com maior temor mas olha se você está convicta de que você faz parte das coisas que são isto é do corpo de Cristo da igreja do Senhor você não tem que ficar preocupado com as coisas que vão acontecer depois destas não é então isso já é uma segurança que você vai ter acontecerão coisas depois dessas mas eu faço parte destas coisas então isso é uma segurança e esta realmente é uma das maiores partes do livro a maior parte do livro ele vai estar direcionado exatamente com esse foco com as coisas que vão acontecer depois destas até mesmo porque é uma visão uma revelação profética das coisas e daquilo que diz respeito a igreja para o tempo do fim amém ok olha só nós temos uma resposta interessante lembra que eu perguntei sobre a questão de frutal aí a irmã assim muito de uma forma muito carinhosa respondeu disse assim eu de novo aqui se não me engano pastor Rogério frutal vem de frutas que no tempo de sua fundação tinha riachos cheios de jabuticabas que delícia é onde deu o nome frutal e também é uma das cidades produtoras de abacaxi cana e grãos obrigado viu pelo carinho de trazer essa resposta é clínica da alma também é edificação é cultura geral seria melhor ainda se a jabuticaba estivesse aqui aqui eu gosto de abacaxi é assim uma delícia amém nós temos outra participação olá boa tarde sua parecida moro em Arcos aqui em Minas Gerais esse eu já passei lá ah esse agora eu tá bom tá vendo até que vir eu passei numa estou me separando de um relacionamento amasiado por temor a Deus e sei que o meu varão o senhor preparará e vou me batizar está correto um abraço a todos vocês gay amém né corretíssimo você está tomando a posição certa é você está fazendo o que você está reajustando a sua vida batizando e realmente esperando o varão certo para a sua vida aquela pessoa que vai estar com você para a vida inteira e é isso mesmo posição certa atitude certa resultados certos também para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais e aí e aí